E dessa forma, vocês vão acabar ganhando aí, acabar tendo a chance de pegar os 30 mil diamantes no Free Fire, beleza? Oi gente, eu sou a Jota, hoje aqui com vocês pra mais um vídeo de Free Fire, galera, e hoje tamo aqui, caras, olha só, hoje vai ser bacana e eu quero que vocês já cheguem comigo aqui, pode vir. E deixa um tapão nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias, beleza galera? E hoje, vamos falar sobre os 30 mil diamantes no Free Fire, uma coisa muito bacana que tá chegando pra gente. E caras, antes de tudo, ó, você pode ganhar aí alguma recompensa desse tipo, vai ser bem da hora e vai ser bem bacana. Porém, ó, eu quero falar pra vocês o seguinte, tá? Olha só, eu tenho um segundo canal de Free Fire, o link tá na descrição e no comentário fixado. É o canal da Jota Mais, é o meu segundo canal, tem mais conteúdo pra vocês. Tô sempre falando novidades e coisas do tipo lá pra vocês, então vai lá, acompanha esse canal, é top, tá quase batendo 3 mil, tá quase... Vamos lá ver como é que tá esse canal? Vamos, vamos, vamos ver qual é que é dele. Quase 3 mil inscritos aqui, meus queridos, olha só, tá quase batendo lá os 3 mil, se inscreve aí, canal da Jota Mais, muito top, muito da hora, muito bacana também. Então, cola junto, se inscreve aí e é nóis, fechou rapaziada? Então vamos lá, tô esperando vocês, link tá na descrição. E agora, galera, vamos falar sobre uma coisa muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, que é os 3 mil diamantes aqui no Free Fire. Eu já comentei aí em alguns lugares e tudo mais pra vocês, porém agora tá começando a chegar o dia e quando chega o dia isso é muito importante porque a gente vai ter essa recompensa e mais algumas coisas, beleza? Então vamos lá, vamos conferir aqui, terceiro ano de aniversário do Free Fire e caso você não saiba, toda vez que tem algum evento grande do Free Fire, eles fazem um evento de chame de volta. E tá aqui ó, chame os amigos. A última vez que teve esse evento foi no Arrayá, né, na festa junina, exatamente, acho que era isso, né? Que era o chame para o Arrayá, chame para o Arrayá, uma coisa assim, onde a gente ganhava, não era os, acho que não era os 30 mil diamantes, não era 10 mil diamantes, não era 20, era 100 tickets, eu acho, alguma coisa assim. Era uma caixa, a gente ganhava, eu abri, inclusive eu abri essa caixa em um vídeo que eu fiz apenas abrindo caixas no Free Fire, tá? Agora eu acho que eu não tenho aqui mais nenhuma desse tipo, mas é, eu fiz só abrindo caixas e foi bem da hora, foi bem top, inclusive. A gente conseguiu nada, tá? Não, foi ticket, eu acho, 2 tickets, 3, 5 tickets, não lembro agora, foi alguma coisa assim, foi bem bacana, tá? Mas eles estão trazendo novamente aí para a gente agora um evento de chame de volta. E hoje eu vou dar a dica para vocês, meus queridos, se você conhece alguém que jogava com você fazia a Dua um tempo atrás e não joga mais Free Fire, o que você faz? Você já prepara essa pessoa, você já prepara essa pessoa porque não está mais jogando com você, você tem que fazer pelo menos essa pessoa te ajudar a ganhar aí a caixinha que contém os 30 mil diamantes do Free Fire, tá? E além disso, você vai ganhar, é, não só a caixa, você vai ganhar uma prancha muito top também, que é essa prancha aqui, tá? Ah, inclusive, olha só o que a gente pode coletar, pera aí, deixa eu coletar esse aqui, cartão de teste grátis, vai ser bacana, top inclusive, demais. Mas enfim, e além disso, você vai ganhar essa prancha aí, mas tem que convidar os amigos. E a gente tem alguns dias para fazer isso, porque vai do dia 22 até o dia 26, 26 está aqui ó, exatamente, dia 26, pera aí, 26. Temos então 4 dias, 22, 23, 24, 25, 26, são 4 dias, exatamente 4 diazinhos para a gente poder fazer isso e convidar as pessoas, né? Então, vai dar bastante tempo, acredito eu, acho que vai dar certo sim para a gente conseguir pegar isso aí. E obviamente, né, caras, vocês vão conseguir pegar essa caixa do terceiro ano, que contém alguns diamantes. Eu já fiz a conta aqui de quanto seria, tá bom? Eu fiz em vídeo aqui e eu achei insano a conta de quanto seria mais ou menos 30 mil diamantes, cara. Sim, a gente fez essa conta, a gente somou tudo aí e realmente seria top. Vocês querem ver? Vocês querem ver quanto que seria isso, mais ou menos? Bora ver? Olha só, eu estou com a tela aberta aqui, né? Mas vamos ver então quanto seria. 5 mil diamantes, 5.600 diamantes custa 200 reais. Então, 209.99 mais 209.99, né? Vezes 2, no caso, é... Enfim, é... Tá aí, ó. 419 mil, 420 mil, 420 reais, tá? 420 reais, é... Pra a gente ter... Deixa eu ver quanto que dá. Dá 10 mil... 10... Não, 5... 10... Não, peraí. 10 mil, acho que dá 11 mil e 200. 11 mil e 200 diamantes, acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso. E, bom, 11 mil e 200 diamantes. Então, a gente teria que ter isso aí, vezes um 3, eu acredito. Ou... É, mais ou menos isso. Então, daria mais ou menos 1.200 reais em diamantes, caras. Então, é isso aí. Parece confuso, acho que eu fiz certo. Não sei, tenho certeza. Mas é por aí. Mais de mil e poucos reais em 1.200 reais apenas em diamantes pra quem der a sorte grande na hora de pegar os 30 mil diamantes no Free Fire, cara. Assim, é... É... Isso, no total, é muito dinheiro, obviamente, tá? É... E lembrando, né? Obviamente, os mil e tantos reais é apenas pra... Pra caso... Acho que tá certo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que esses mil e tantos reais aí é apenas se a gente comprasse aqui. Eu acho que sai até mais barato se a gente comprar em outros lugares, né, cara? Não tenho certeza agora mesmo nenhuma, mas é por aí. Eu vou fazer uma pesquisa rápida que eu já falo pra vocês isso. Cara, olha só. Eu fiz a conta pelo recarga-jogo, mano. E eu acredito que sai muito mais barato pelos 30 mil aí. Eu acredito que sai aí em torno de 850, mais ou menos. É... Não sei se tá certo exatamente isso, mas é por aí, tá? Bizarro a gente pensar isso, não é mesmo? Vocês não acham isso? Mas, bom. Aí, depois, a gente vai ter que fazer o seguinte. A partir do dia 22 a gente já pode clicar aqui, convidar amigo de volta. Já vai te dar a opção certinha. Mas você pode mandar o seu ID pro brother aí, ó. Clica no seu nome, copia aqui o ID e manda. E fala assim, ó. Entra com o meu... Fala aí que eu te convidei, meu parceiro. Fala aí que eu te convidei pra eu ganhar a caixa. E essa caixa aí tem a recompensinha lá, pá. Vai ser da hora. Não custa nada. É de graça. E dessa forma, vocês vão acabar ganhando aí. Acabar tendo a chance de pegar os 30 mil diamantes no Free Fire. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham essa sorte aí também. Inclusive, seria muito, mas muito top mesmo. Ver vocês aí. E ver vocês ganhando isso aí, cara. Ia ser muito, mas muito legal. Tá bom, gente? Isso aí é muito top. E, enfim, galera. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreve no canal. E lembrando, você pode se tornar membro aqui do canal. Nesse exato momento. Clica aí. É do lado do botão de se inscrever. Eu acredito que você já tá inscrito. Então, clica aí agora pra se tornar um membro. Beleza? Isso, se você puder, se não puder, tá tudo bem. Mas, saiba que os membros têm o nome sempre aparecendo na tela final do vídeo. E algumas outras recompensinhas a mais. Beleza, galera? Então, por isso, me ajuda bastante também. E é por aí. Tá bom? Valeu. O canal do Jata Mais também. O meu canal, os dois de Free Fire. Vão aí, acompanhem o link na descrição e no comentário fixado. Vão lá, aguardo vocês. E acho que por hoje é só, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, falou. Até o próximo. E eu fui. Tá bom, gente? É nóis. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri